A grande vitrine de Dória até agora é o Corujão da Saúde, que segundo a Prefeitura, zerou a fila de mais de 300 mil exames herdada da gestão anterior. O Corujão custou 17 milhões de reais. Os hospitais privados faturaram 9 milhões para fazer 20% dos exames. Nos hospitais públicos, a Prefeitura gastou 8 milhões de reais. O governo passado falhou por não ter talvez identificado de maneira correta esse acentuado crescimento de demanda pelos exames, a incapacidade do setor público de atender na plenitude. A cada mês isso vai provocando, como provocou, um aumento mais forte dos exames. Ainda na saúde, os 100 dias de Dória foram marcados por reclamações de falta de remédios nos postos de saúde. Outra promessa cumprida foi aumentar a velocidade nas marginais, mas o número de acidentes e de mortes também cresceu. Dória tem dedicado todos os finais de semana para ações de zeladoria urbana, quando ele se veste de gari e operário. O programa Cidade Linda tem apoio de quem concorda com a limpeza e pinturas feitas pela Prefeitura, mas causou polêmica ao apagar os grafites e pichações da cidade. No último mês, a parede verde do corredor norte e sul começou a ser feita. Na educação e cultura, houve corte de investimentos. A Prefeitura suspendeu programas de formação cultural na periferia, afetando mais de 4 mil alunos e deixou de nomear mais de 2 mil professores aprovados em concurso. O programa Leve Leite foi tirado de 700 mil crianças. As privatizações ainda não começaram. A Prefeitura negocia com a Câmara como serão os pacotes de votação. Apesar disso, a relação da Prefeitura com as empresas só aumenta. Dória diz que a gestão ganhou R$ 255 milhões em doações. Um levantamento da agência Lupa, no entanto, mostrou que as doações chegaram só a 2% desse valor divulgado. O recém-lançado programa de metas de Dória tem 50 itens, bem menos do que o dos antecessores. Várias promessas de campanha ficaram de fora. Dória continua a usar bem o seu poder de comunicação, seja nas redes sociais ou nos eventos públicos. As agendas reúnem muitos políticos, celebridades e apoiadores. Outras parecem programas de auditório, como é o caso do sorteio da Nota do Milhão. De São Paulo, Guilherme Bausa.